E aí você que está assistindo o meu canal, esse aqui é o Enritado, eu sou a Bianca Lobitzki, tudo bem gente? Como vocês estão? Eu quero que vocês ditem aqui nos comentários coisas que vocês querem que eu traga para o canal e também o que a gente pode melhorar aqui no canal. E eu também quero que vocês digam se vocês querem que eu faça uma caixa postal aqui do canal para receber presentes de vocês, cartinhas ou não, vocês também vão decidir isso aqui na caixa de comentários. Pois bem, hoje eu vim aqui para reagir a um vídeo que está em terceiro lugar no YouTube, que é Catucando Boga de Cada Lugar Meme Parte 2. Eu não vi a parte 1, provavelmente também foi para o Enalta, mas eu não vi. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então vamos lá assistir, vamos ver se é legal. Prontinho gente, já estou aqui. O canal que está no Enalta é o Rigby, tem 20 mil inscritos. Não esqueçam de todo o vídeo que vocês forem assistir na plataforma YouTube. Não esqueçam de deixar o seu like porque isso ajuda pra caramba, faz que nem eu faço. Já comecei, antes de assistir o vídeo já deixei o like aqui. Eu estou renderizando o vídeo, então eu não sei se vai ficar travando aqui, mas vamos ver como é que está isso aqui. Vou aumentar o volume. Desculpa a minha voz que eu estou um pouquinho gripada. Bora para o vídeo. Perguntar seu nome? Pra senhor moleque, é só aqui seu telefone. Eu só te chamei porque tô teu pouco na hora. Só mais uma pergunta. Tu já do meu boga? Eu sou o meu boga. Vou caducar seu boga. Vem caducar meu boga. Vem caducar meu boga. Vem caducar meu boga. Vem caducar meu boga. Oxe. Oxe. Não sei fazer isso não, cara. Gente, eu quebro minha bunda, mas isso não está aí. Prazer, meu nome é Kieron. Toma aqui meu telefone. Nossa. Eu só te chamei porque tu tem um poupô da hora. Só mais uma pergunta que tu já tomou no boga. Nossa. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. O que é boga, cara? Boga é o... Vem caducar meu boga. Vem caducar meu boga. Eita, pô. Seve meu nome é Kieron. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um poupô da hora. É mais uma pergunta que tu já tomou no boga. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Eita, caraca. Vem caducar meu boga. Ah, gostei. Ficou legal. A menina que está falando que tinha que ter o boga catucado no vídeo, porque ela tem uma bunda muito maior. Olha essa aí, parece comigo de coisa do casaco. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um poupô da hora. Vamos arrumar a cama, gente, antes de gravar. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do casil boga. A calcinha aparecendo. Ih, caraca. A calcinha aparecendo. Boca do casil boga. Aí aparece o Vinícius. Eu quero tocar meu boga. Novinha, posso perguntar se o nome vai ser meu boga. Você deu no calcinha tocar o boga na rua? Nossa. Não aqui meu telefone. Dá o telefone. Não. E toda vez que você me disser. Oi. Eu vou responder só. Não vai dar. Ah, eu gostei. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aqui na abinha de comentários o que vocês acharam que eu posso reagir a mais coisinhas. Esse é um vídeo teste para ver como é que foi. Deixa eu aumentar a câmera aqui. Desculpa, gente, que eu estou... Ajustar a tela. Tá. Vamos deixar assim mesmo. Isso aqui foi só um testezinho para ver como é que vai ser esse vídeo. Porque eu vi ele em alta e, incrível que pareça, não é um vídeo de jornal tirado da televisão. Não é um vídeo sobre o Big Brother. Não é um vídeo sobre... É uma coisa... É um entretenimento. Mas não é aquilo que a gente está sempre acostumado a ver no em alta. Que é coisa tirada da televisão, joga tirada da televisão. Então, se vocês gostaram e querem que eu traga mais conteúdos quando não é esse aqui no canal, não esqueçam de deixar aqui. Nos comentários o que vocês acharam. E também não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar em todas as suas redes sociais. Muito obrigada pelo apoio. Até o próximo vídeo. Bye. Eita, cara, meu boda. Eita, cara, meu boda. Eita, cara, meu boda.